O que aconteceu com Minha Casa é 10? Você como Câmara deve explicar. Olha, o programa Minha Casa é 10 passou pela Câmara Municipal, o programa Minha Casa é 10, e será entregue agora, inclusive nós já fomos comunicados disso, porque nós solicitamos essa informação, Jonas, e aí ele tem razão quando ele fala sobre isso, será entregue agora, se não me engano, dia 6, as casas que já foram construídas através do programa Minha Casa é 10.